Pirapó, saída pra Pirapó Chupa e pira, pira, pora Aquilo aí é Pirapóra, né? É Pirapóra E aqui é Pirapó Nada pra Pirapó E logo mais tem a entrada no Taguari Chantaia do Sul Região Norte do Paraná Já estamos aqui no Nortão do Paraná Mais uma cidade do Paraná em cima Chupa é Cambira Têncula pertinho de Pirapó A entrada de Cambira fica ali na esquerda Cambira Capital do Café Gourmet Café Gourmet, hein? Quer tomar o Café Gourmet, Cambira E a gente vai passando do ladinho dela Região do Paraná ainda planta-se muito café Olha o café aí, ó Muitos produtores de café na região Opa, o cachorro tá na parada de ônibus Tá esperando o ônibus O cachorro tá aguardando o ônibus Dricho em obras Olha o café bonito aí, ó As obras é isso aqui, ó Obras da duplicação da BR-376 Ah, parece que ali é uma entrada, sei não Vamos cortar a caminha aqui, ó Tirar esse fundo aqui Novo conforto, é novo contorno Ah Jandaia do Sul, ó Novo contorno viário de Jandaia do Sul Pra não passar pela cidade Entendi E aqui já é Jandaia, né? Jandaia do Sul Olha quanto Coteamento dessa região E as obras continuam pra lá, ó Jandaia do Sul É o município agora bem coladinho Porta, mira Ó, as obras do motor Tá indo pra lá, ó Não, deixa eu pegar aqui É Foi desviada Foi desviada da cidade Por enquanto, né? Daqui a uns anos a cidade vai estar lá também É, se continuar crescendo Porque não cresça essa cidade É, tendência é essa mesmo Provavelmente, quando ficar pronto o contorno Vai ser proibida a passagem de caminhões por aqui Provavelmente Exceto carga e descarga, né? Se eles colocarem isso, melhor ainda, né? A entrada pra Jandaia Se eles colocarem isso, é um resalvo Pelo menos pra fazer a entrega, era pra retirar É que aqui a rodovia praticamente dividiu a cidade, né? Sim E pras pessoas Ficarem Cruzando a rodovia É perigoso Ó, porque aqui tem estruturas metálicas Aí, o que o pessoal vai fazer? Vai ter que entrar aqui pra carregar Só que vai, essas oficinas Pesadas Vai sofrer Vai sofrer Tem que ir lá pro outro lado Tem que comprar um terreno lá no contorno Tornearia, freio, válvula, compressor Acesse a estrada São João via Rua Dourados Dourados na cidade Vamos lá E aí Se inscreva no canal. É isso aí, gente. Mas o município é do estado do Paraná. Aí na telinha da sua TV. Ou do seu celular. Seu computador, notebook. Clínica de especialidade. As crianças gostaram. E a cidade de Jandá é grande. Cresceu bastante. Mais uma entrada para a cidade. E tem cidade para os dois lados. Como eu disse. A rodovia realmente dividiu a cidade. E às vezes um trevinho desse daqui. Que deve dar de acidente. Não é de a preferência. Entendi. Era a saída. Para 500 metros tem máquinas na pista. Pelo jeito. É. Tem que estar fazendo serviços aí. Vamos ver se vai ter máquinas na pista mesmo. Deve ser a saída do motor. É. Fiscalizada. Escreto a multa. Primeiro descradorzinho aqui é 40. Vamos lá. Pelo menos era o que estava escrito lá atrás. É que aqui estão as obras, né? Então tem que ir devagar. É. Aqui vai sair o motor. Esse é um viaduto aqui grande. É isso mesmo. É o projeto da contorno aí. Vai desviar por aqui, hein? Vai ficar beleza, hein? E aqui as obras do outro lado. Aí, ó. Novo contorno do Xandai é do Sul. Novo contorno, bem velho. Tem contorno velho. Passava por dentro da cidade. Provavelmente estava do lado da cidade, né? A cidade cresceu. Tipo, para os dois lados da rodovia. E essa região é terra vermelha. Olha a terra vermelha aí, velho. Por isso chama o pessoal daquele pé vermelho. Olha o porquê aí. Pé vermelho aí. Imagina, pisa nessa terra aí. É ruim limpar o pé. Muito ruim. Beleza, minha gente. Então é isso. Terminando aqui as obras do contorno. E nós vamos terminando o nosso vídeo também. Cidade de Xandai é do Sul. Já vai ficando para trás. Um grande abraço a todos.